Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão hoje. Nós iremos falar aqui sobre os joguitas que estão de graça essa semana. Maravilha, né? Joguinho de graça é sempre bom. Temos jogos, como sempre, mais para os computadores, mas tem uma coisinha ali ou outra para os consoles, tá? E antes de começar o vídeo, só quero lembrar para vocês que está tendo aí a chance de você ganhar uma edição de colecionador do Cyberpunk 2077 ou o valor desta edição em moneezinhos de verdade. Para você participar é só acessar o primeiro link da descrição aqui e lembrando, só coloque seu nome se você realmente for confirmar a sua participação, beleza? Aí ajuda a gente a organizar direitinho o esqueminha, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, pega o banquinho, puxa ele aqui, senta do lado e vamos falar dos joguinhos grátis da semana. Vamos começar com os jogos de graça da Epic Games, que está dando um jogo interessante esta semana e um jogo bom também semana que vem com alguns detalhezinhos que eu vou falar aqui. Começando com o jogo que já está de graça, que é o Crying Sons. Aqui nós temos um jogo que é um roguelite de estratégia, um jogo tático que se passa num futuro onde você tem suas naves, tem suas frotas, totalmente num combate tático aqui. Você passa pelo papel de um comandante de frota que foi clonado e aí tem vários acontecimentos que você precisa reestruturar o império que tinha sucumbindo. E nestes momentos você encontra personagens, você encontra pessoas durante sua jornada intergaláctica e ao mesmo tempo que você vai progredindo, você vai lutando. Você consegue fazer melhorias no geral, na sua frota, nos personagens que você recruta. E também é um jogo que ao você ver primeiramente o combate de estratégia, para quem não está acostumado com combate mais tático, ele parece mega caótico, mas na real ele não é nenhum jogo tão complexo assim. Ele é um jogo que dá para aprender a jogar, embora eu não tenha zerado ele, eu já tenha jogado um pouco, ele é um jogo que dá, dá para você jogar, mesmo se você não for um expert, embora o combate dele pareça um pouco caótico. É um jogo interessante, é um jogo que tem um estilo artístico de pixel art que eu acho bem bonito e bem atrativo e ele vai ficar aí de graça até quinta-feira, meio-dia. E aí vai entrar o próximo jogo dessa semana, que nós vamos falar aqui, que é o Star Wars Battlefront 2. Esse mesmo, o polêmico, né? Um jogo que é muito bonito graficamente e ao mesmo tempo ele é um jogo bem otimizado, cara. Eu joguei ele em um computador que era antes de eu fazer o upgrade no meu e ele rodava muito bem. E cara, é um jogo muito bonito, sabe? Porém, ele tem toda aquela polêmica que ele teve das microtransações. Mas é um jogo que eu recomendo você jogar, porque ele vai estar de graça agora, né? Era um problema maior quando você pagava por ele e você tinha essas microtransações, as lootboxes dele, que eram bem abusivas. Mas é aquele conselho de amigo, né? Não compra, cara. Não ajuda essa prática, né? Vai e pega o jogo de graça e curte ele de graça. Você já pegou de graça. Por mais que seja difícil realmente você querer ter os personagens, ali os heróis, né? Que são os personagens únicos do jogo. Vale a pena ainda sim você jogar ele, seja pelo modo história, que é interessante. Seja pelos multiplayer dele, que é algo bem legal, divertido. Você tem várias classes, você tem combate de nave. Dá pra você se divertir bastante sem você dar dinheiro pra prática da EA. Eu recomendo. Claro que o dinheiro é seu, cada um gasta como quiser. É só uma recomendação minha mesmo. Mas que no geral é um jogo muito bonito e pode ser bem divertido. Principalmente você chamar amigos, né? Agora que tá de graça, é uma boa hora pra jogar com amigos. Agora vamos para alguns joguinhos aí no computador, Steam ou no computador em geral. Nós temos o Mutant Ops. Que é um jogo basicamente de primeira pessoa e bem simplesão. Um jogo com bastante referências a outros jogos. E que aqui você luta com hordas de inimigos que são os monstrinhos. Que tem uma variedade de monstrinhos relativamente ok, sabe? É basicamente um cenário mais aberto numa cidade, onde vários monstrinhos vão chegando. Você vai fazendo upgrade nas armas. Você vai mudando ali a opção de armas que você quer. Mas é um jogo que não se limita e é muito longe disso, tá? Um jogo mais pra quem quer ter uma certa distração. Quer jogar um pouquinho aí pra desestressar. Sei lá. Pode ser interessante. É um jogo que tá até com boas análises positivas na Steam. Mas é um joguinho bem simplesinho. Fique com ele em mente. Mas não deixa de ser um jogo que possa ser interessante aí. Pra alguns tipos de pessoa. Outro jogo que tá de graça. Na verdade ele já tá de graça há um bom tempinho, né? Mais ou menos desde a metade de 2020. Só que eu estou falando dele aqui porque chegou bastante conteúdo novo nele. Que é o Conqueror's Blade, né? Lá na Steam ele está 0.800 pra você jogar. E ele é um jogo de batalha medieval. Acho que esse é o melhor resumo dele. Meio hack and slash, ação, RPG. E que você vai lutar, né? Em meio de tanto guerreiro lutando. Uma batalha mesmo caótica. Contra também outros jogadores. Aí num estilo de batalha bem interessante. É um jogo que tem uma movimentação muito boa, inclusive. E ele é um jogo que está bem vivo. Ele tem bastante gente jogando lá na Steam. Se você ver lá no Steam Shards. Tá um jogo bem vivo ainda. Então é um jogo que você não vai ficar decepcionado pra jogar online. Por exemplo. Bem interessante o conteúdo novo dele aí. Vale a pena ser testado. Então é esse daí. Um joguinho mega e deveras interessante também. Pra quem curte esse jogo mais caótico de estratégia. E com um combate de ação. E por último na Steam nós temos Ark Wizard 3. Um jogo que é um daqueles jogos que é simples. Deveramente curto. Mas que tem até um certo charmezinho. É aquele jogo que você sabe. Que ele é realmente feito por uma pessoa ali, né? Algo bem simplesão. Mas que dá pra se divertir. Que é um jogo de ação casual. Em que você joga de uma forma apenas linear, né? E você vai enfrentando vários tipos de inimigo. É um jogo que a proposta dele é ter três mapas diferentes. E no final de cada mapa. Além de você enfrentar as hordas de inimigo que vão vindo. Você vai enfrentar um chefe final. É um jogo que tende a ter até um nível um pouco elevado de dificuldade em alguns chefes. O que pode fazer você dar uma travadinha de leve. Mas que é um jogo pra passar um tempo... Um tempo rápido, sabe? Ele é bem curtinho mesmo. Mas pode ser interessante. E eu achei até a pixel art dele charmosinha. Embora simples demais. E indo para os consoles. Mais precisamente primeiro para o PS4 e o Xbox One. O PC também tá incluso nessa. Porque é um jogo multiplataforma. Nós temos de volta o Call of Duty Black Ops Cold War. Eu falei no último ou penúltimo vídeo. Eu não me lembro agora dos jogos grátis. Que o Call of Duty tinha ficado de graça. Em vários modos diferentes. A cada dia ia liberando mais ou menos um modo. E agora vazou no Xbox. Que o modo Zombies do Call of Duty vai ficar de graça. Por uma semana. Ele não está de graça ainda. Então lembrando. Eu vou falar a data que você anota na sua agenda. Porque eu não sei se até o próximo vídeo de jogo grátis. Ele ainda vai estar de graça por relembrar. Então anote. Porque é apenas no período de uma semana. Então ele vai ficar gratuito. Depois de amanhã. Dia 14 de janeiro. E vai até dia 21 de janeiro. Então são sete dias. Uma semana certinho. Para você aproveitar. E o modo Zombies é basicamente um modo. Onde passa-se. Eu acho que é no mundo paralelo. É um monte de zumbi que você enfrenta. E você vai fazendo missões ali. Relacionado àquela história daquela ambientação. E o jogo vai ficando com mais ordem. Vai ficando mais difícil. Ao mesmo tempo que você tem que realizar alguns objetivos aí. Tem muita gente que é bem fã desse modo Zombies. Outros nem tanto. Mas é interessante né. Ainda mais para você ver como é que está o jogo. Você pode ver como é que está graficamente. A questão de gameplay mesmo. Se você não jogou ali quando ele estava de graça né. E vale a pena dar aquela testada. 0800 né. Sete dias. Eu acho que é um tempo excelente para você. Acho que zoar muito nesse modo. Sério. Eu acho que dá para enjoar tranquilo. Aí jogando sete dias esse modo. E né. Se você quiser ainda jogar depois. Se você caso for comprar o Call of Duty. Esse modo vai ser né. Sua progressão vai ser levada para o jogo ali final. Então. Está aí esse período de 0800. Talvez valha a pena para muitas pessoas. E por último nós temos um no Switch. É milagre né. É. Teve aí uma semana que teve. E agora voltando a ter. Olha que incrível né. Mas é que não é um jogo totalmente free. E sim uma demo. Do Monster Hunter Rise. Que inclusive essa demo está quebrando recorde no bagulho. Derrubou a eShop. De tanta gente baixando essa demonstração. E Monster Hunter é um jogo excelente né. Dispensa muitos comentários. Um jogo onde você tem um arsenal de armas muito interessante. Uma questão de inimigos muito bem elaborados. E ótimas estratégias para você lutar. Com esses inimigos. Além de você né. Sempre estar ali. Motivado a derrotar esses inimigos. Para você criar suas armaduras únicas. Suas armas. Combine. Criar suas builds. É um jogo muito bom. Eu sou muito fã de Monster Hunter. E Rise está aí. Porém ele é exclusivo do Switch. E. Você vai poder jogar. Se você tiver um. A demonstração gratuita no console. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostaram. Não esqueça o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.